Estou de volta com as vagas do Balcão de Empregos da cidade. Veja aí na tela, tem vaga para açougueiro, ajudante de mecânico, cabeleireiro, costureira, cozinheiro e chapeiro, depiladora, eletricista industrial, engenheiro mecânico, fiscal de salão, gerente de loja, manicure, mecânico, modelista, operadora de caixa, promotora de vendas, representante comercial e técnico em química. Se interessou por alguma, então vá até o Balcão de Empregos da cidade, que fica na antiga rodoviária Leopoldina, na Avenida Alberto Browne, número 225. O atendimento é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Fique atento às vagas, hein? E lembrando que as inscrições para o processo seletivo da UPA terminam nesta quarta. As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na Escola Municipal Santa Paula Francinete, das 9 da manhã às 5 da tarde. Há vagas para nível fundamental, médio, médio técnico e superior, hein? Até já!